Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico no tremor essencial. Então, assista até o final, se inscreva aqui no canal e não perde nenhum vídeo novo que temos todas as semanas. Você sabia que o tremor essencial é o distúrbio do movimento mais comum no mundo? Ele atinge, normalmente, 5% das pessoas acima de 60 anos. E, normalmente, o extremor como é que é? Ele é um tremor, então, bilateral, que acontece nas duas mãos, principalmente em mãos, membros distais, membros superiores e distais. Ele é um tremor rápido que, normalmente, interfere quando você está fazendo alguma ação. Por exemplo, tomando um café, tomando uma água, se maquiando, se penteando. Esse tremor também pode acometer e pode, também, interferir na parte da cabeça e na parte da voz. Mas, normalmente, esse tremor, ele é um tremor que nós podemos controlar, principalmente, com medicações específicas. Pergunte para o seu médico neurologista se você tiver algum tremor, se você pode ser tratado com alguma medicação e, assim, melhorar a sua qualidade de vida e os seus afazeres diários. Mas, como esse vídeo vai ser sobre tratamento cirúrgico, eu quero falar aqui para vocês quais seriam as indicações de realizar uma cirurgia para tratar esse tremor. Então, nós sabemos que alguns pacientes não respondem bem à medicação e que a doença acaba evoluindo com o tempo. Se esse tremor, ele é um tremor grave, ou seja, um tremor que, quando ele é avaliado, ele está em uma escala de 3 e 4, em uma escala que nós chamamos fantolosa, que os neurologistas utilizam. Se esse tremor não responde bem ao tratamento medicamentoso, em especial com o propanolol ou oprimidona, se esse tremor está lhe incomodando nas suas atividades do dia a dia, possivelmente você seja um candidato a realizar a cirurgia de DBS, ou seja, uma cirurgia chamada de estimulação cerebral profunda, que é quando se coloca um eletrodo dentro da cabeça, se passa um cabo aqui pela parte do pescoço e se implanta uma bateria. Com essa bateria, nós podemos programar essa estimulação e com essa programação nós conseguimos delimitar o quanto de energia vai ser liberado nesse cérebro para poder controlar o tremor desse paciente. Essa cirurgia é uma cirurgia eletiva, uma cirurgia segura, mas tem que ser muito bem indicada e realizada por profissionais que estão aptos a realizarem esse tipo de cirurgia, neurocirurgiões funcionais e neurologistas que entendam de distúrbios do movimento. Então, uma vez que você preenche os critérios para realizar a cirurgia, essa cirurgia normalmente é realizada com o paciente acordado e é implantado em apenas um lado do cérebro, esse eletrodo, para tentar melhorar e conter esse tremor do lado dominante do paciente ou do lado que atrapalha mais esse tremor. Em alguns casos, pode-se realizar bilateralmente, ou seja, dos dois lados do cérebro. Levando e lembrando que os dois lados do cérebro estimulados ao mesmo tempo podem acarretar a efeitos colaterais. Por isso, sempre tem que ser conversado com uma equipe especializada. Então, se você tem um tremor que lhe atrapalha a sua atividade do dia a dia, se você já tentou diversas medicações e não conseguiu controlar, saiba que existe o tratamento cirúrgico. Então, qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta que você tiver, me deixe aqui nos comentários e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!